Saudações a você, meu irmão, minha irmã, nesse momento de bênção da noite. O Senhor te abençoe, o Senhor te proteja, mostra a você a sua face, que o Senhor se compadeça de ti, que lhe volva para ti o seu rosto e te dê a paz. Lembremos-nos com as palavras de Santa Teresinha, só Deus basta, só Deus basta em nossas vidas. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso nesse momento, clique aí também, curta, dê o seu like, depois compartilhe esse vídeo com outras pessoas, eu conto muito com a sua ajuda, também para fazer os comentários sobre esse vídeo de oração de hoje. Lembre-se que daqui a pouco nós temos o nosso encontro diário no Santo Terço Mariano. E todos os dias, até o dia de Pentecostes, nós estamos rezando juntos a novena do Terço do Espírito Santo. Fique atento, fique atenta e vamos juntos preparar o nosso coração para o Pentecostes que se aproxima. Se você ainda não preparou a sua água, pegue-a nesse momento, coloque-a aí próximo ao celular, computador ou smart TV e vamos juntos rezar daqui a pouco abençoando-a também. Homens da Galiléia, por que estáis admirados olhando para o céu? Este Jesus há de voltar do mesmo modo que o viste subir. Aleluia! Atos dos Apóstolos 1, 11 Ide ao mundo, ensinai aos povos todos. Convosco estarei todos os dias, até o fim dos tempos de Jesus. Mateus 28, 19 Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Pai do Céu Todo-Poderoso, a ascensão do vosso Filho já é nossa vitória. Fazei-nos exultar de alegria e fervorosa ação de graças, pois membros do Seu corpo somos chamados, na esperança, a participar da Sua glória. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor do Redentor e a comunhão do Santificador estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Invoquemos o Santo Espírito. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de Sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Para essa festa da ascensão do Senhor, nós temos o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos de 46 a 53, como motivador em nossa reflexão. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Então Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida, voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no templo bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sereis revestidos da força do alto. É essa esperança que Jesus anuncia quando ele se vai deste mundo e volta para o Pai. Por isso, antes de subir aos céus, ele dá essas últimas instruções aos seus discípulos e recomenda a eles que eles esperem. Porque a força do alto virá. E essa força lhes daria poder. Poder para testemunhar tudo aquilo que eles viram e ouviram. O Evangelho nos mostra que Jesus os abençoou enquanto se afastava, subindo para o céu. E eles, os discípulos, olhando para o céu, adoravam o Senhor. Depois eles voltaram para Jerusalém com uma alegria imensa no coração, um coração cheio de esperança, e ficavam ali no templo, esperando o cumprimento da promessa de Deus. Essa força do alto, meu irmão e minha irmã, prometida por Jesus, como nós dissemos, é o Espírito Santo. O Espírito Santo que nós recebemos, que nós possuímos hoje, e nos faz hoje mesmo, no tempo atual, testemunhas de Jesus. Esse é o presente que Jesus deixou para nós, o Seu Espírito, que emana dele e do Pai, para reforçar a nossa vida. Espírito que manifesta-se em você. Espírito que é essa lâmpada que ilumina o Seu caminho. Por isso Jesus tantas vezes dizia, como diz agora para nós, que a vossa luz brilhe, que a vossa luz brilhe, ou seja, a luz de Deus, a luz do Espírito em vocês, diante dos homens, para que eles reconheçam vossas boas obras e louvem a Deus Pai que está nos céus. O Espírito que tem a missão de santificar a nossa vida brilha em nós, e através de nós brilha na vida das pessoas por nossas ações, por nossos atos, por nosso modo de agir e reagir às situações da vida. Quando nós temos esse Espírito agindo de fato em nós, como uma lâmpada colocada no lugar certo para iluminar o ambiente, porque a sua missão é essa, quando essa lâmpada não é colocada debaixo de uma mesa, de uma cadeira, debaixo de uma vasilha escondida, como tantos fazem, abafando a força do Espírito Santo em suas vidas, nós então podemos testemunhar Jesus, viver na graça de Jesus, viver o amor do Senhor, testemunhar esse amor no mundo, e santificar nossa vida cada vez mais. Esse presente de Jesus se manifesta em nós. Ele nos revela os pensamentos de Deus Pai. Ele nos motiva, nos dá condições e nos dá forças para que nós realizemos a vontade de Deus em nós. Quando estamos tristes ou abatidos, ou passando por amarguras e decepções na vida, ou mesmo na solidão, nós tantas vezes nem sabemos como pedir, nem sabemos como elevar aos céus o nosso coração, nem sabemos tantas vezes como nossas preces podem alcançar o coração amoroso e misericordioso do nosso Deus. Quando nos confiamos ao Espírito Santo, quando nos entregamos a Ele, Ele ora em nós e através de nós eleva ao Senhor tudo o que somos, porque Ele nos conhece por dentro. E é Ele também quem nos revela os pensamentos do Pai, a vontade de Deus. É esse o Espírito que Jesus prometeu nesse momento da ascensão, e é esse o Espírito que Ele enviou no dia de Pentecostes, no dia da criação e da clareza da missão da Igreja do Senhor. Para que nós possamos bem refletir a situação naquele contexto em que os apóstolos vivenciaram aquele momento da ascensão, lembremos-nos do que a própria palavra nos revela de que naquele contexto, naquele momento, Jesus abençoa todos os seus discípulos e Ele mesmo diz que nós seríamos seus seguidores. Hoje ainda, Jesus se mostra vivo diante de nós. Suas revelações são muito claras, tanto para os nossos olhos, como também para os nossos ouvidos. Por isso Ele está dizendo para nós, Nós que já recebemos o Espírito Santo, nós somos convidados a anunciar a este mundo a salvação de Cristo. E nós somos chamados a anunciar essa salvação com aquele mesmo poder que deu alegria, força e coragem aos apóstolos. E isso só vai acontecer, meu irmão e minha irmã, se nós seguirmos a própria orientação do Senhor. Permaneçam juntos, fiquem juntos, estejam unidos. A unidade, a comunidade, faz parte da igreja e é o que a compõe, é o que dá à igreja identidade. Quando vivemos na desunião, quando vivemos nas intrigas, quando cedemos às maldades desse mundo e procuramos não viver na luz do Espírito, nós perdemos o maior sentido daquilo que Jesus desejou para nós. Comunhão entre nós para termos comunhão com Ele. Quando nós contemplamos essa ascensão do Senhor hoje, nós também sabemos que poderemos sempre adorá-lo em espírito e verdade. E nos lembramos que Ele não nos deixou sozinhos, Ele nos deu força e coragem para vivermos o Seu amor em comunidade. Ele disse que continuará conosco e o Seu Espírito sempre vai nos sustentar. O Seu Espírito sempre vai nos dar forças para cumprir o propósito do Evangelho em nós. Eu peço a você que escreva aí, se você puder, no chat ou nos comentários, Nós pedimos que a luz desse Espírito seja sempre forte em nossos corações. Por isso, dai-me, Senhor, vossa luz. Nós pedimos que essa chama de amor, de esperança, de um Deus que nunca nos abandona, continue sempre acesa dentro do nosso coração, em nossa família. que sempre busquemos o Senhor. Por isso, Senhor, dai-me a vossa luz, dai-me, Senhor, a vossa luz. Nessa festa da ascensão do Senhor, nesse momento tão belo em que Jesus nos dá esperança de que nunca estaremos sozinhos nessa vida e que nós enfrentaremos toda e qualquer dificuldade com a força do Seu Espírito, coloquemos-nos diante dEle como servos, servos humildes e fiéis como foi Maria, servos desejosos de fazer a vontade do Pai. E que o Espírito Santo reforce nossas vidas, ilumine nossos passos e nos ajude a brilhar. Brilhar para que a luz de Deus através de nós ilumine as trevas daqueles que estão na profundeza, no abismo, na tristeza, na angústia, na solidão. Seja Deus a sua força, seja o Espírito Santo motivador de seus passos. Que a graça de Deus acompanhe você todos os dias de sua vida. que assim seja. Amém. E vamos rezar com muita fé juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pau nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Apresente aí, diante do Senhor, a sua água, estenda a mão sobre ela, e se você não a tem, reforce também as nossas preces nesse momento. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Senhor nosso Deus, sois infinitamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas. Eu vos amo com todo o meu coração, a exemplo de Jesus, e por vosso amor amo também o meu próximo. Bendito sejais, ó Deus onipotente, que nos abençoastes e renovastes interiormente em Cristo a água viva da nossa salvação. Concedei que protegidos com a aspersão ou uso desta água, sintamos pelo poder do Espírito, nossa juventude da alma renovada, e vivamos sempre na força da vossa graça. Por isso nós vos pedimos, ó Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda a doença e cilada do inimigo. Purificai e abençoai a água que agora vos apresentamos, Senhor. Tornai-a repleta de energias curativas, benéficas, transformai-a em remédio para o corpo e para a alma, que ela nutra, abençoe, purifique e proteja todos os que dela tomarem, por ela forem aspergidos e os ambientes onde ela tocar, que ela afaste o maligno de nossa presença e seja fonte de bênçãos para todos nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bebamos juntos a nossa água abençoada neste momento de oração. Faça sua prece com muita fé e devoção ao Senhor fonte de água viva para todos os que têm sede. Enquanto você reza, eu rezo com você Alma de Cristo, santificai-me Corpo de Cristo, salvai-me Sangue de Cristo, inebriai-me Água do lado de Cristo, lavai-me Paixão de Cristo, confortai-me Ó bom Jesus, ouvi-me Dentro das vossas chagas, escondei-me Não permitais que eu me separe de vós Do inimigo maligno, defendei-me Na hora da minha morte, chamai-me Mandai-me ir para vós Para que vos louve com os vossos santos Pelos séculos dos séculos Amém Repita comigo Obrigado Senhor Obrigado Senhor O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria Mãe de Jesus Nossa Mãe Desça sobre você e sobre todos os seus A alegria A paz A saúde E a bênção de Deus misericordioso Ele que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Só lembrando a você Meu irmão e minha irmã Do nosso compromisso Daqui a pouquinho Eu conto com você Vamos juntos Unidos na fé Elevar louvores ao Senhor No Terço Mariano Lembre-se que nós estamos rezando A novena do Terço do Espírito Santo Todos os dias Às 10 horas Em ponto Tá bom? Vamos rezar juntos Preparando-nos Melhor ainda Para o Pentecostes Que se aproxima Você ainda não se inscreveu Em nosso canal? Não? Então inscreva-se Inscreva-se Você já curtiu aí O nosso vídeo? Curta agora É muito fácil Muito simples É de graça Também compartilhe Com outras pessoas Se você também quiser Receber nossos vídeos As orações Que o nosso canal Apresenta todos os dias Lembre-se aí De apertar no sininho E colocar um lembrete Sempre avisaremos a você Dos momentos orantes Que nós fazemos juntos Meu irmão, minha irmã Que a luz de Deus Brilhe em sua vida sempre Que a graça de Deus Acompanhe os seus passos Fique em paz Até daqui a pouco Que o Senhor te acompanhe Graças Graças A Deus Muito obrigado O Senhor te acompanhe 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 Obrigado.